E um recadinho rapidinho G-Piso Valença Patrocinador oficial do nosso canal Pei Móvel 2.0 G-Piso Valença Tá precisando de piso? Material de qualidade? Cerâmico? G-Piso Valença, não tem outro não G-Piso Valença Mas uma coisa, tipo assim, esse vídeo aqui Vai ser, esse aqui é um vídeo em 360 graus Eu tenho um equipamento Que faz vídeo em 360 Que muita gente já conhece Aí pra quem não é acostumado com esse tipo de vídeo É assim, se você estiver assistindo através de um Celular ou tablet Você Girando o aparelho pra qualquer direção Aí você vai escolher um ângulo que você vai querer ver E também Com um dedo Você vai arrastando a tela E a câmera vai pro ângulo onde você quer Essa é a vontade de você ter um arquivo Em 360 Entendeu? Que você escolhe a direção Pra onde você quer ver o assunto Porque 360 é isso, pessoal Grava a parte de cima, de baixo A esquerda, direita Feito e trás Horizontal, diagonal Tá pegando todas as direções possíveis A princípio que se chama vídeo 360 E se você estiver assistindo pelo PC Fica fácil É só você Clicar em cima do vídeo Com o poteiro do mouse E arrastando Que também você vai escolher o ângulo Que você vai querer assistir E no Facebook Eu vou colocar também algumas fotos Que eu já tirei antes De eu ter começado esse vídeo aqui Agora mais um pouquinho Que depois é Eu só vou parar de gravar Quando eu tô lá pra cima Tá aí eu vou gravar Estou gravando aqui Mais de baixo Aí tem um caminhozinho Que eu vou subir E depois eu vou encerrar Quase mais lá de cima Agora eu vou deixar um pouquinho Aqui na caixão Pra vocês verem o meu rio Aqui Quanto é de gravar Se eu já causi Quanto é de gravar E também tem outro detalhe Que a gente vai ter muita gente Que eu leu aqui Que eu estou falando Que eu já vou com o Bruno Porque a gente tá assim A câmera que tá situando É porque o que acontece A câmera que é assim Ela vai ter um ponto certo dela Que é nem moeda Que é isso que acontece Ela é uma lente Que fica na frente E outra No inverso Atrás Aí elas vão ter um ponto certo Que é divisão De lei do resto Aí é onde o Paulo de Céus Fica na câmera É por isso que Isso aqui O Paulo de Céus E agora é o futuro E agora é o futuro Agora E agora é o futuro 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 Vamos lá. 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 Obrigado.